Música Candidatos e partidos devem ficar atentos à programação de prestação de contas. A medida garante transparência no processo eleitoral e deve ser feita por todos que participam do pleito. As prestações de contas são divididas em dois momentos. As parciais devem ser realizadas de 9 a 13 de setembro e, afinal, até 6 de novembro. Para aqueles que participarem do segundo torno, o prazo encerra no dia 17 de novembro. Aquele que não entrega sofre as mesmas sanções de quem teve as contas desaprovadas. Se foi conta do candidato, ele pode sofrer as sanções de ficar não quítico à justiça eleitoral, ou seja, ele não tem certidão de quitação, ele como cidadão. Se for de partido político, ele terá, o partido político sofrerá a sanção de suspensão do recebimento dos fundos partidários, fundo partidário e do FEF, que é o fundo de financiamento de campanha, e também poderá ter a suspensão do registro do partido perante a justiça eleitoral. As informações passam pela Coordenadoria de Controle Interno do TRE, que faz a análise juntamente com o Ministério Público Eleitoral. Por se tratar de recurso público, a população também pode participar do processo de fiscalização. As declarações ficam disponíveis no portal tre-ro.juiz.br a partir do dia 15 de setembro. O fundo de financiamento de campanha eleitoral é orçamento público, que foi designado por lei, foi um acréscimo à lei 9.504, a lei das eleições, em junho de 2018. E essa lei concede o repasse ao TSE, para ser repassado aos diretórios nacionais dos partidos políticos, o valor de R$ 1.716.209.000. Para capacitar profissionais envolvidos no processo, a justiça eleitoral vai promover na quinta-feira um workshop sobre prestação de contas. As vagas são limitadas. Os interessados devem se formar junto ao TRE. É através das contas eleitorais, das contas de candidatos e partidos políticos, é que vai se analisar se esse recurso foi aplicado adequadamente, conforme a lei. Podendo aí ser detectado, se houver irregularidade, inclusive crimes, como abuso de poder econômico, como corrupção, enfim. E é isso aí que o Ministério Público vai analisar nas prestações de contas.